Estou emocionada com esses jovens aqui. Aleluia! Lucas, Evangelho II escreveu Lucas a partir do verso 1. Posso ler? Amém. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava ocasião para a lua entregar-se em alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo, E de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Perguntaram-lhe eles, onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes, quando entrardes na cidade, saí-vos-á ao encontro um homem, levando o cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa. O mestre manda perguntar-te, onde está o aposente que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenaco mobiliado. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. E havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo pacto, a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Porque na verdade o filho do homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar-lhe entre si, qual deles que ia fazer isso? Levantou-se também dentre eles, contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Até aí. Vamos orar. Pai, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. É mais cortante, mais penetrante, do que espada afiada. Aleluia. E nós te damos graças, porque nós amamos essa palavra e sabemos que ela é poderosa para salvar as nossas vidas. E nessa manhã que o mundo comemora a tua ressurreição sem entendimento, com ovos, com coelhinhos, debaixo de um engano de Satanás, nós estamos aqui na tua presença, comemorando o Deus vivo. Aquele que está sentado no trono. Aleluia. Aquele que disse para João, fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Senhor, obrigado pela tua presença conosco. Te damos graça e te honramos nessa manhã. Exaltamos o teu nome, Senhor. Exaltamos a tua palavra e declaramos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Aleluia. Essa semana chamada santa, que o mundo está enganado, que nessa manhã mesmo, que as pessoas até creem, entre aspas, que ele ressuscitou, mas é com um certo pesar, é com uma pena de Jesus, como se ele lá estivesse. Mas existe um túmulo vazio. Aleluia. E antes de acontecer esse fato, Jesus profetizou várias vezes que ao terceiro dia, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E já sendo, faltando poucas horas para a sua morte, ele reúne os seus discípulos, a sua família. Porque havia um memorial em Israel, que era o memorial da Páscoa, onde 430 anos eles viveram presos, escravos, no outro país, no outro país, debaixo do poderio de Satanás, porque nós podemos dizer que tudo na Bíblia, tudo no Velho Testamento, como Paulo diz, era sombra. E Satanás, nós podemos dizer que ele incorporou em Faraó, Faraó era um tipo de Satanás, a escravidão do povo de Deus, a escravidão das pessoas hoje ao pecado. E Deus tinha um plano de libertar, e a maior cartada foi justamente a morte dos primogênitos, onde Deus prometeu que através do derramamento do sangue inocente de um cordeiro, aquela nação sairia livre, e eles obedeceram, eles colocaram o sangue de um animal inocente, um animal perfeito, sem defeito, macho de um ano, simbolizando Jesus, que nunca pecou, que era perfeito, que estava na idade, na maturidade, e a meia noite, a Bíblia diz que a meia noite, o anjo da morte passou. Amados, a morte viria sobre todo o Egito, nós, quando nós estudamos as pragas, até a quarta praga, vinha sobre os egípcios e sobre os judeus. Mas a partir da quinta, Deus fez separação entre os povos, mas nessa, na décima, quem não obedecesse, mesmo sendo judeu, a morte entraria. Mas eles obedeceram, glória a Deus. Eles colocaram o sangue pela fé. Sabe, tudo é pela fé. Eles poderiam ter genjoado, eles poderiam ter ficado orando, mas eles fizeram o que Deus disse. Eles aspegiram o sangue. E a meia noite, o anjo da morte passou. E destruiu os primogênitos. Todos morreram, do menor ao maior, do rico ao pobre. E Deus tirou aquele povo com mão forte, com braço estendido, mostrando que ele era Deus, que ele era soberano, que ele era o poderoso. E Deus tinha dito, vão sair com grandes riquezas. E Deus tocou naquele povo. Deus deu graça àquele povo, porque eles pediram vestes, eles pediram prato, eles pediram ouro. E eles saíram. De manhã, eles eram escravos. Eles eram pobres. Eles eram enfermos. Mas a tardinha, quando o cordeiro foi molado, quando eles comeram a carne do cordeiro, eles foram livres, eles saíram com grandes riquezas e eles saíram sadios. A Bíblia diz que naquelas tribos, eram quantas tribos? Doze. Naquelas tribos, não houve um só enfermo. Aleluia. Quando eles comeram do cordeiro, alguma coisa aconteceu, amados. A carne do cordeiro se misturou, entrou no organismo deles e eles receberam força, eles receberam vigor, eles receberam vida, eles receberam cura. Saíram curados com muitas riquezas. E o Senhor disse, isso vai ser memorial, isso vai ser repetido de geração em geração. E esse mês, o mês de Abib, que é entre março e abril, será o primeiro dos meses e vocês vão comemorar por todas as gerações. Jesus era judeu. E como judeu, ele comemorava a Páscoa, primeiro com a sua família, mas depois ele separou da sua família, ficou com a outra família. Quem sabe os dozes eram a família de Jesus. O cordeiro tinha que ser comido em cada casa com a sua família. Se a família fosse pequena, tinha que dividir com outra família pequena. Então Jesus, naquele dia, como ele era judeu, ele foi comemorar com a sua família. E ele deu uma ordem assim, inusitada. Vá à cidade e lá você vai encontrar um homem com cântaro d'água. Homem não carregava água. No tempo de Jesus, isso era trabalho de mulher. E eles foram e encontraram na cidade um homem com cântaro. E o Senhor disse, seguiu. E ele foi seguindo. Quando o homem entrou na casa, eles perguntaram, olha, onde está o aposento que o meu Senhor quer festejar a Páscoa, quer celebrar? Aí o dono da casa mostrou. O cenáculo era a parte, o primeiro andar, um lugar largo. Geralmente servia para a ceia ou outras reuniões. E estava lá já tudo mobiliado, tudo preparado. E eles vão para a cidade comprar o cordeiro, porque o cordeiro tinha que ser comprado lá no templo, e molado no templo e fazer os preparativos, que era assar. O cordeiro não era cozido, não era ensopado, não era de cabidela, era assado no forno, com tudo, com cabeça, com tudo. E Jesus celebra a Páscoa porque ele era judeu. Mas ele disse, eu tenho desejado ardentemente celebrar essa Páscoa. Por quê? Essa já era a terceira Páscoa que ele celebrava com os discípulos, porque o ministério dele teve três anos e meio. Então aquela era a terceira Páscoa. Mas por que desejava ardentemente celebrar? Porque ele ia fazer algo novo. Ele ia fazer uma aliança de sangue. Aleluia! E realmente ele fez. Aleluia! A vida de Jesus entrou na dos discípulos, a dos discípulos entrou na de Jesus. A vida de pecado deles passou para a de Jesus, e a vida de justiça de Jesus passou para eles. A vida de saúde de Jesus passou para os discípulos, e a doença passou para Jesus. A vida de bênção passou para eles, e a vida de maldição. Porque na aliança há uma troca. E eles saíram, quando ele saiu dali, ele já saiu debaixo de maldição, porque tinha pego o meu pecado e o teu pecado. Queridos, mas aí vocês já sabem a história, Jesus é condenado, inocente, mas condenado. Sem direito à defesa, o julgamento dele não teve advogado, isso poderia ser anulado, qualquer advogado anularia aquele julgamento, a defesa dele foi cerceada, mas ele, apesar de tudo, ele se submeteu, porque ele tinha um propósito. Ele sabia, eu tenho que ir à cruz, eu tenho que cravar na cruz, a dívida deles. Colossenses diz que, foi lá, o escrito de dívida, que era contrário, a minha a você, foi cravado na cruz. Ele tinha que chegar na cruz, porque cruz, é símbolo de maldição. Ele não poderia morrer, porque ele não era maldito, mas ele se tornou maldito, para poder morrer, no meu e no teu lugar. Aleluia! Mas, queridos, Jesus desce ao inferno, a Bíblia fala que ele foi às regiões interiores da terra, e ele tinha dito, vou morrer, e ao terceiro dia vou ressuscitar. Chegou o terceiro dia. Aleluia! Os homens tinham corrido, os discípulos deixaram Jesus sozinho, só João ficou até o final. Mas as mulheres ficaram com aquela preocupação, não podia ficar lá, por causa da lei, já estava chegando o sábado, porque o sábado para o judeu, começa num anoitecer, está entardecendo, começa um outro dia, e quando foi entardecendo, elas tiveram que ir para casa, em obediência à lei de Moisés, e deixou passar o sábado, mas elas ficaram com aquela preocupação, de pegar os perfumes, os ungüentos, aquele preparatório todo, para embalsamar Jesus. mas deixou passar o sábado, mas deixou passar o sábado, que era dia de descanso, ninguém podia fazer obra nenhuma, e na manhã do domingo, aleluia, elas saíram, cheias de pacotes, preocupadas, havia uma preocupação, colocaram, elas viram, quando José de Arimatea, pegou o corpo de Jesus, colocou naquele sepulcro, que nunca tinha sido usado, elas viram, quando uma pedra muito grande, uma rocha foi colocada na entrada, e elas saem de manhã cedinho, com uma preocupação, quem nos removerá a pedra? quem nos removerá a pedra? amado Jesus, passou três anos, com aquelas mulheres, dizendo que ele era Deus, que ele iria ressuscitar, mas elas estavam fazendo, o planejamento, do sepultamento, elas não tinham crido, que Jesus iria ressuscitar, estavam se preparando, para o pior, quantas vezes nós recebemos, notícias, nós temos promessas de Deus, mas nós atentamos, para o pior, elas foram caminhando, pensando em sepultar Jesus, essa era a preocupação, quem nos removerá a pedra? mas queridos, quando elas chegam lá, aleluia, a pedra, tinha sido removida, nosso Deus, é um Deus que se antecipa, ele já tinha mandado o anjo lá, a pedra tinha sido removida, eu não sei qual é a sua pedra, eu sei que o anjo pode tirar, a pedra daquelas mulheres, era a incredulidade, elas não criam, que Jesus podia ressuscitar, estavam chorosas, porque o seu amado, tinha morrido, eu não sei se sua pedra, é uma dificuldade financeira, eu não sei se sua pedra, no casamento, eu sei que o Deus, que tirou, mandou o anjo, tirar a pedra, do sepulcro de Jesus, manda o anjo, tirar da sua vida, aleluia, e você não tem que se preocupar, você não tem que fazer planos, para o fracasso, porque existem anjos hoje, ministrando para o povo de Deus, aleluia, quem nos removerá a pedra, quem nos removerá a pedra, tudo já foi feito, querido, tudo já foi feito, a Bíblia diz que ele já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos, a pedra já foi removida, aleluia, aleluia, glória a Deus por isso, a palavra páscoa, é passar, no hebraico, e quer dizer, pular a cerca, o anjo da morte pulou a cerca, via o sangue, ia para a casa do vizinho, pular a cerca, ia além da marca, mas, poupar, eles foram poupados da morte, mas também significa, a passagem, e quando eu estava pensando no aniversário da igreja, eu vi pastor Humberto, e, 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 Eduardo, tudo falaram a mesma coisa, é o novo tempo, quem ouviu isso? É o novo tempo, é o novo tempo para essa igreja, e eu quero pegar essas passagens para dizer, nós estamos passando para o novo tempo, é passagem, nós estamos nos preparando para uma nova etapa, mas, queridos, enquanto nós não estamos lá, o que é que arde no seu coração, por esses 20 anos? No meu ar de gratidão, eu tenho muita gratidão por essa igreja, porque me ensinou a crer num Deus vivo, me ensinou a crer numa palavra que é eficaz, não há palavra que faz diferença, não há palavra que restaura casamento, que restaura enfermidade, veio para mim uma consciência de justiça, que eu vivia debaixo de um jugo, mas quando eu conheci essa palavra, minha vida mudou, tem gratidão no meu coração, porque essa igreja veio para a Paulista, eu lembro, quando, meu marido está de prova, ele não era nem crente, mas eu conheci essa palavra através de Valnice Milhomes, e eu andava atrás dela com um barrigão deste tamanho, para onde ela ia eu ir atrás, porque eu tinha sede, eu tinha fome, e eu lembro um dia que nós estávamos no Geraldão, tinha um congresso de Valnice, e ela trouxe pastor Bande, Jane, pastor Geraldo Ford, e a esposa dele, e anunciaram o centro de treinamento lá em Campina Grande, eu fiquei doida para ir, mas eu não podia ir, eu era casada, meu marido não era crente, eu estava, até então não estava grávida ainda, mas eu não podia ir, meu emprego era municipal, mas eu fiquei orando, e Tony foi, pastor Tony foi, e ele trazia as novidades, e nós ficávamos ardendo, aleluia, 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 mas um dia, eu estou na câmara, e chega o pastor Marquinhos, e quem me apresenta é Marilene, a irmã de Tony, e de Fátima, Marilene me apresenta, pastor Tony, pastor Tony não, pastor Marquinhos, e sempre nós conversávamos ali, e ele me convidou para fazer o centro de treinamento, eu fiquei né, naquela de religiosa, não sei, tal, mas o coração ardendo, e um dia, era lá embaixo, eu vim fazer, porque a matrícula estava, embora fosse lá na Cruz Cabugá, tinha matrícula aqui, e era a Alexandra Cartagena, que fez a minha matrícula, e ela disse para mim, Deus tem um propósito muito grande na tua vida, eu vejo multidões, sendo abençoadas, abençoadas, águas vão fluir de dentro de você, para alcançar multidões, Deus tem um propósito, estude com propósito, naquilo parecia grande demais para mim, o senhor já tinha falado para mim, eu não sabia nada o que era, centro de treinamento, mas o senhor tinha dito para mim, que eu ia ensinar no centro de treinamento, eu não sabia o que era isso, eu entendia de seminário, eu entendia de instituto bíblico, mas de centro de treinamento, era novidade, mas o senhor disse, e eu fiquei naquela expectativa, eu lembro que, antes de eu conhecer Valnice, eu estava com a fome tão grande de Deus, e eu pedia para Deus mudar a minha vida, e eu tive um sonho, uma grande multidão, e uma mulher, pregando lá na frente, com tanta ousadia, com tanta ousadia, e eu dizia assim, eu quero ser essa mulher, eu quero ser essa mulher, e ela chamava muita gente na frente, e ficava muita gente, e eu estava lá no meio, e ela saiu colocando umas insígnias assim, nas pessoas, e disse, eu estou levantando comandantes, comandantes, aleluia, e eu fui uma das pessoas que recebi, quando eu conheci Valnice, eu disse, é essa a mulher, eu conhecia, de estudar sobre ela, porque eu tinha sido batista, eu estudava, ela foi a primeira missionária, de missões estrangeiras, na África, e eu estudava sobre ela, até via a fotografia dela, mas ali, quando eu, naquele sonho, eu não reconheci que era ela, mas quando eu vi ela ministrando, eu sabia que era ela, então eu corri com gosto, atrás dessa mulher, e quando ela falou, sobre o livro de Kenneth Reagan, comprei, o primeiro que eu comprei, foi, o que fazer, quando a fé parece fraca, e a vitória perdida, ah, mas eu quero te dizer, esse livro, fez a minha família, ganhar uma casa, quando nós não tínhamos dinheiro, é verdade meu filho, o prefeito, tinha deixado de pagar, nós passamos uns cinco meses, sem receber dinheiro, e eu estava devendo casa, eu estava devendo, colégio de menino, pense, e o dono da casa, ligou para mim, e fez ligar para o meu marido, ligou para mim, eu sabia que era uma afronta do diabo, e ele disse, quem não pode pagar casa, mora debaixo de uma ponte, e ali junto do telefone, eu me ajoelhei, eu disse, Senhor, transforma essa maldição em bênção, e orei, e fui trabalhar, quem conhece a Eloide, trabalhava comigo, lá na câmara dos vereadores, e eu contei para ela, ela disse, Lúcia, estão vendendo terreno, lá em Abreu e Lima, e lá, e Garaçu, e eu comprei um terreno, sem dinheiro, foi verdade? Eu disse, eu quero, e eu dei um prazo, só pela fé, amados, eu dei um prazo, de uns dois meses, eu não lembro, mas antes do prazo, ele pagou tudo, e nós compramos o terreno, e construímos uma casa, e nós não tínhamos dinheiro, mas o Senhor disse, para mim assim, cavem a base, e comecem a casa, aleluia, e a passagem que ele me deu, foi quando os levitas, iam entrar, passar, o rio Jordão, o rio estava transbordando, mas quando os levitas, com a arca da aliança, colocaram os pés na água, o rio se abriu, porque o Deus que abre o mar, abre o rio, aleluia, e quando foi cavado, a base, vieram, os materiais, e a casa está lá, para quem quiser ver, graças a Deus, eu não moro lá, mas lá, mas não foi uma casa pequena não, quatro quartos, duas salas, três banheiros, um terreno, muito boa a nossa casa, tão boa, que nós vendemos ela, ainda sobrou dinheiro, compramos essa, também foi profecia, Emmanuel aqui, Manelzinho pregando, disse, irmã Lúcia, você vai comprar uma casa, abaixo do preço de mercado, e eu peguei, nós vendemos a casa por 115, foi? 110, e compramos uma por 80, porque Deus é fiel, aleluia, agora quem fez isso? A palavra, ele não gosta que diga isso não, porque ele já morreu, mas eu não estou falando dele não, estou falando do que morreu, o que morreu, bebia muito, mas essa palavra, fez ele ficar livre, um dia Valnice olhou pelas minhas mãos, eu contei para ela, use autoridade, eu cheguei em casa, eu não tinha coragem de orar com ele, ainda, aí eu colocava as mãos assim, ele deitado, eu colocava aqui, a mesa, a cama aqui, ele começava a tremer na cama, eu vi que, evangelho funciona, então eu tenho gratidão por essa igreja, amados, eu tenho gratidão, porque essa palavra veio para a paulista, eu tenho gratidão pela vida de pastor Marcos, eu tenho gratidão pela vida de pastor Douglas, eu tenho gratidão por essa mulher, Cristina abriu a casa dela, amados, vocês não sabem, mas na casa de Cristina, era a casa missionária, pastor Bande vivia lá, Jane vivia lá, Alexandra, Marcos, essa mulher foi usada, para trazer essa palavra, um dia, nós estávamos na Donep, e alguém, profetizou para ela, que ela seria muito usada em paulista, você lembra disso? e eu guardei aquilo, e eu pensei que ela seria usada na Donep, não foi na Donep, mas foi no verbo da vida, aquela casa, abrigou pastor, de boa viagem, como é? Pastor Walter, a esposa lá, Alexandra, foi a primeira agência, do reino de Deus, foi a casa dela, teu galardão é grande, teu galardão é grande, teu galardão é grande, por causa dela, eu sei que, o Espírito Santo está envolvido, amados, mas ele usa pessoas, está até aí, que era de outra denominação, mas Deus, como Deus usou, essas duas meninas, lá no, no reino, no primeiro reino, a gente subia, Tony, meu Deus, como eu sou grata, aí o salmo 116 diz, verso 12, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios, que me tem feito, tomarei o cálice da salvação, sabe por que o salmista dizia, vou tomar o cálice da salvação, porque não adiantava ele dar dinheiro para Deus, porque ele é o dono da prata, o dono do ouro, não adiantava, o salmista dá o tempo, porque Deus é o dono do tempo, é o dono da eternidade, então ele toma uma decisão, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, eu tenho decidido tomar o cálice da salvação, você vai decidir o que? você vai simplesmente trocar de casa, ou você vai tomar uma direção nova, porque é isso que Deus quer, uma direção nova, mais profundidade de Deus, mais amadurecimento, ah, mas nós não somos mais crianças, já se passaram 20 anos, saia do peçário, é tempo de avançar, tire a chupeta, gente que entrou aqui há tantos anos, e eu vejo do mesmo jeito, cresce, essa palavra é leite, mas também é mocotó para quem quer, não fique só no leite não, começa a comer, comer mais, uma comida mais forte, é tempo de comer uma comida mais forte, deixa de olhar para lá, e para cá, e cheio de, de besteiro, ó, amados, é tempo de avançar, para de olhar a vida dos outros, e porque pastor Emílio tem um carrão, glória a Deus, vai ter mais, e ainda digo mais, pastor Emílio tem carrão, mas ele já chegou aqui com o carrão, e se ele tivesse chegado aqui, puxando uma cachorrinha, e tivesse prosperado, glória a Deus, mas ele já chegou um homem próspero, amém? Mas vai chegar mais para a vida dele, vai chegar para a sua, amém? Para de olhar a vida dele, enquanto você olha a vida dele, a vida de Verônica, eles prosperam, e você fica do mesmo jeito, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ó, aleluia, fica preocupado, com besteira, quando as vidas estão morrendo, como tem gente lá fora, como eu precisando, gente que tem fome, eu lembro quando eu, teve um dia que eu entrei aqui, para ensinar no Rima, e estava Ricardo aí mesmo, Ricardo e Jaivano, nessas cadeiras assim, eles tinham tanta fome, que Ricardo só faltava, vão sair em cima de mim, eu percebi, que ele estava, querendo arrancar a palavra, que estava na minha boca, sabe por quê? Fome, fome, vejam onde ele está, agora vocês não podem nem imaginar, onde ele vai chegar, não dá para imaginar, onde ele vai chegar, aleluia, quem valoriza a palavra, amados, cresce, cresce, por isso que Sérgio está crescendo, porque ele valoriza, quem valoriza a palavra, cresce, não vem, de qualquer jeito, vem para receber, aleluia, aleluia, oh aleluia, que darei eu ao Senhor, que darei eu ao Senhor, amados, eu tive o privilégio, de ir para a África, e eu pude ver, uma igreja vencedora, uma igreja amadurecida, amados, aquele povo ora, aquele povo ora, vocês ainda, e eu não sei, o que é orar não, aquele povo ora, ora lavando banheiro, ora cozinhando, ora dirigindo, ou eles estão cantando, ou eles estão orando, não é Sérgio? Uma cobertura de oração, é como o pastor Cris diz, atmosfera para milagres, pastor Cris é um homem muito usado, mas queridos, ele tem também uma igreja, como suporte, aquele povo jejum, eles botaram a gente para jejumar, no domingo, não foi isso aí? Nós chegamos um e meia da manhã, com fome, entende? leva a sério as coisas, tudo de excelência, tudo de excelência, porque, onde, eles tem um coração, tão perto de Deus, que Deus manda dinheiro mesmo, aquele homem é muito próspero, ele tem um canal de televisão, ele tem um satélite, amado, não é para todo mundo não ter um satélite, ele tem uma rede de hotéis, e não é roubando ninguém não, viu? É que o povo dá, o povo dá, dá mesmo, mas também os milagres seguem, a coisa mais linda do mundo, tudo que você pode pensar, AIDS, câncer, olha tudo, é milagre demais, amados, e no outro dia, isso é num domingo de manhã, o Hill School, no outro dia, a clínica da fé, nós vamos lá, e o povo está lá, já dando testemunho, de quem foi curado no dia anterior, agora sabe o que é isso? Ministração da palavra, é oração, eles vão ministrando a palavra, a palavra, a palavra, quando o pastor Cris entra, só toca, o homem ele tem tanta autoridade, amados, que ele não diz, sai em nome de Jesus, você percebeu que ele não usa isso? Ele, out, sai, e as coisas acontecem, mas quem crê que isso vai acontecer aqui? Amém! só depende de mim e de você, só depende de mim e de você, se você começar em casa, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, tirando o dia para genjuar, tirando momentos para ficar com Deus, amados, você não vai vir para receber, você vai vir para dar, sabe, nós esperamos muito dos ministros, por quê? porque nós chegamos aqui despreparados, mas se você vem cheio, você vai ajudar, você vai facilitar para o ministro, o ministro vai seguir o rio, amados, eu não sei você, mas eu estou grata por essa igreja existir, eu estou grata, porque Deus poderia ter colocado em qualquer lugar, mas colocou aqui, e eu não sei se você está há muito tempo em Paulista, mas eu estou e eu vi a mudança, tanto espiritual, como física, quando nós começamos a trabalhar aí, essa cidade era feia demais, não era? uns casebres, isso aqui era cheio de casebres, por quê? porque a companhia, mandava aqui, quem mandava aqui, não era o prefeito não, quem mandava aqui, era a família Londres, quem é de Paulista sabe, mas Deus quebrou o poder, do diabo, ninguém podia botar, consertar as casas, não era verdade? mas Deus quebrou isso, e eles começaram a vender, e uma das coisas, que eu sei que eu sou participante, eu não estou tomando a glória de Deus para mim, mas eu me alegro, porque Deus me usou, tinha um culto lá, nós abrimos um culto lá na câmara, que aquela menina, Suzete, eu ia olhar para a filha dela, mas não está aí não, Suzete é um dos frutos de lá, tem outras pessoas, em outras denominações, e está ali, é, pronto, Suzete, sua mãe é minha filha na fé, e nós orávamos para o desenvolvimento da cidade, a gente nem pensava o que poderia acontecer, amados, quando a gente ora, a gente nem pensa o que está acontecendo no reino, é tremendo, nós orávamos para o desenvolvimento, aí o que é que aconteceu? a companhia começou a vender as casas, depois passou a estrada, desenvolvimento foi chegando, com a estrada, lá vem, não é? Muitas lojas, muita coisa, aí nós, aqui ó, nós éramos aqui num quintal, num cinto escondido, aí a estrada passa aqui, nós ficamos quase na estrada, não é verdade? mas mesmo assim, tudo era para lá, lá para o centro, aí nós começamos a orar, o centro vai vir para cá, o que foi que aconteceu? Vem a integração, e daqui a pouco vai ter shopping, daqui a pouco vai ter outras coisas, amados, valoriza a tua oração, valoriza a tua oração, Deus não pode fazer nada, se você não falar, ontem nós ouvimos uma palavra, eu peguei aquilo, quando o Senhor falou para o homem, seja como esse sapo, use a língua, para puxar a sua bênção, o homem ficou observando o sapo, com aquela língua enorme, pegava o inseto e engolia, pegava o inseto e engolia, a língua tem poder, a língua do justo, é um manancial de vida, vamos mudar, não vamos? Nós vamos mudar, não vamos? Aleluia, não vai ser uma mudança só física, porque se for uma mudança só física, é só mudar de prédio, mas vai ser uma mudança espiritual, Paulista não vai ser mais a mesma, você não vai ser mais a mesma, eu não vou ser mais a mesma, essa igreja vai se levantar, como um poderoso exército, para invadir Pernambuco, para invadir o Brasil, para invadir as nações, é um novo tempo queridos, é um novo tempo, é um novo tempo, aleluia, 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 e quando Deus querido, porque eu sei disso, que paralíticos vão andar aqui, cegos vão ver, surdos vão ouvir, eu sei disso, mas quando isso acontecer, amados, que possamos devolver rapidinho, a glória para Deus, uma semana antes de Jesus, ir para o Calvário, ele entrou em Jerusalém, e sabe o que aconteceu? Ele tinha dito para os discípulos, vá na cidade, tem lá um jumentinho, que ninguém nunca montou, ele está lá junto com a mãe dele, desatir o jumento e a jumenta, Deus não deixa ninguém desamparado não, eles também, eles sabiam que para levar o jumentinho, ia ter trabalho, a jumenta não ia deixar fácil, qual é a mãe? quem quiser briga com a jumenta, mexa no jumentinho, então desatou os dois, pegaram Jesus, as vestes dele, colocaram em cima daquele jumentinho, e lá vai o jumentinho todo ancho, a primeira vez solto, ia andar na cidade, e o povo começou a cantar, e tirar palmas, e botava tapete para Jesus, glória a Deus, aleluia, osana, e o jumentinho ficou se sentindo, eu creio que quando ele chegou em casa, ele, eu sou o cara, eu entrei na cidade pela primeira vez, e todo mundo, mas amados, é porque o jumentinho não atentou, que aquela glória todinha, não era para ele, era para quem estava em cima dele, quando a glória do Senhor vai desse lugar, quando os milagres acontecerem, quando Deus usar suas mãos, quando Deus usar sua boca, lembra que a glória não é para o jumentinho não, a glória é para aquele que está sentado, aleluia, seja rápido em devolver a glória para Deus, porque quem é o maior, é o que está sentado no jumento, você é um jumento, diga não, não sou não, mas tem alguém muito grande, o rei mora dentro de mim, aleluia, aleluia,